Estamos de volta com a continuação do Resident Evil 7, a gente, um barquinho naufragou né, depois que eu salvei a Mia, e agora nós estamos jogando com a Mia, o Eitan sumiu, escafedeu-se. Não sei o que está pegando, vamos ver o que vai rolar aí na continuação desse gameplay, vamos lá, opa, eita, O Eitan, o Eitan, o Eitan, o Eitan! Nossa, que bosta! Nossa, que ferro legal, cara, não tem arma, não tem nada! O que foi isso? Tem... O que é que tem aí? Uma garrafa... A gente já não sabe o que que é... Tipo, um soro... Tipo, um soro... Tipo, um soro... Tipo, um soro... O que você está falando? O futebol está fechado, agora está aberto. Que inteligente. O futebol está fechado. O futebol está fechado. O futebol está fechado. O que você está falando? Nossa menina. Você se lembra? O que? O que você está? O que você está falando? Parece... Parece comigo. Parece com a... Com a minha. O que você está falando? 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 Fofa O que é isso? O que é isso? Fast Slow Lá Ores 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 Querida Janet, e aí como estão as coisas? Acho que vai demorar meio ano até você receber esta carta. A vida é tão chata aqui. Dia após dia, o mesmo velho mar. Embora tenha uma coisa que é diferente. Desta vez temos alguns passageiros conosco, o que dificilmente acontece. É um casal com uma menininha. Acho que são parentes distantes do capitão. Imagine viajar num navio tanque em vez de um cruzeiro. Eles devem estar sob pressão. Tentei falar com a menininha antes, e o pai dela me olhou muito feio, porque ele está tão preocupado. Pensando bem, o capitão disse que não tinha nenhum parente. Talvez eu esteja pensando demais. Sinto sua falta. Com amor, Jim. Tentei falar com a menininha antes. É tarde demais para nós, mas pelo menos posso informar ao mundo o que aconteceu aqui. Fiquei noturno da noite ontem, então fui cochilar no quarto comum lá pelo meio dia. Eu estava meio acordado, ouvi uma garotinha rindo, ou foi coisida em minha cabeça. Acordei 19h30 e tinha uma bagunça no corredor. Dream, um dos engenheiros, entrou e disse se alguma coisa estava acontecendo embaixo. Talvez um motim. A cara dele estava branca. Ele me disse que iria verificar, mas não voltou. Deveria estar lá pelas 19h50 quando vi o grito. Fui para a lavanderia conferir e vi Clark ser devorado por algum tipo de monstro negro. O monstro virou e começou a vir até mim com dentes de um tubarão enormes, batendo o queixo. Gritei que nem uma menininha saiu correndo. Agora estou aqui no quarto comum tremendo, enquanto escrevo. Tenho uma ordem inteira dessas criaturas zangadas nos corredores. Agora ainda escuto gritos de vez em quando, mas de jeito nenhum que vou lá fora agora. É isso. Escreve tudo que sei. Giovanni Finiti. Giovanni Finiti. Oh, ótimo. Uma arma com duas balas. Nossa, estou extremamente bem. Ai, ai. Vou salvar aqui. E ver o que vai dando. Tentar economizar essas duas balas aqui ao máximo. É só o que eu tenho. E ver o que vai dando. Vai. Vai. E aí, galera. Eu vou finalizar essa gameplay aqui. E daqui a pouco a gente continua. Falou. E aí, por aí a gente fica. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, Facebook, me adicionar lá na live. Vai ser show de bola. E comenta, deixa a sua opinião, dicas, melhorias, o que vocês puderem ajudar no canal. Falou. Falou. Falou!